Oi gente! Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram aí no início do vídeo, hoje eu fui lá na Vivian Festas pra comprar o restante das coisas que faltavam pra decoração e pra fazer os doces do Vicente. Vai ser uma comemoração bem pequenininha, né? Por conta da pandemia, ele não vai ter festa esse ano, no ano passado ainda conseguiu ter. Por sinal, a festa dele foi dois dias antes de fechar tudo, né? A festinha dele foi no dia 15 e no dia 17 fechou tudo e até hoje não voltou ao normal, né? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu já tinha, que eu vou levar pra lá e algumas coisas que eu comprei hoje. Como vocês viram na capa, o tema é a Baby Shark. Eu vou levar essa bandeja de peixinho. Tô com a cabeça pra baixo. Eu ainda não sei como é que eu vou montar a mesa, mas aí é um elemento que eu consigo encaixar na mesa pra colocar alguns doces. Vou levar essas duas bandejinhas aqui, ó, uma azul e uma branca. Lá na casa da minha prima, se eu não me engano, ainda tem uma amarelinha e uma azul clara, que eu também devo usar. Eu tenho essa tela aqui, ó, que é pra colocar na minha janela. E aí eu vou ver se eu coloco na mesa. Ainda não sei se eu realmente vou usar, mas eu vou tentar colocar de um jeito que pareça a rede de pesca. O painel, ó, ele tem 80cm. Quem me indicou a vendedora foi a Monique Kumam. Ele foi R$25,00. Eu achei muito em conta. Ele parece aquele tecido de guarda-chuva. Eu acho que é tecido de guarda-chuva. Ou você faz a gente se quiser. Se quiser, você bota o nome da criança. Se quiser, coloca a idade. Coloca o tema que você quiser. Quem quiser, eu até posso indicar. Me chama lá no Instagram. Tá passando aqui embaixo? Me chama no direct que eu indico, porque veio super direitinho, do jeito que eu pedi. Eu quero fazer aquele arco de bola desconstruído. Então eu tenho algumas bolas aqui que eu separei. Amarelo, laranja, alguns tons de azul e branca. Tem uma ou outra transparente aqui também, que eu não sei se ainda estão boas. Mas aí pra completar, eu comprei hoje essa aqui, azul clara. Essa aqui é 6,5cm. E aqui dentro tem de todos os tamanhos. Então pra fazer o arco desconstruído, você não precisa exatamente de um tamanho específico, né? Aí comprei uma boleira. Ela tem 30cm. Comprei a velhinha, de 2 anos. E aí pra fazer o bolo e os doces, estavam faltando algumas coisas. Eu passei no mercado. Eu comprei margarina e leite condensado, que eu tava sem. E na Vivem eu comprei esse coco queimado, que é difícil a gente achar isso daqui. Aí como eu achei, vou fazer o recheio do bolo com ele. Comprei mais um chantilly. Esse glitter comestível é azul mar. Eu ainda não sei se eu vou usar, mas eu achei a cor bonita, então eu acabei comprando. Forminha e fundo de forminha pra docinho. Eu vou fazer brigadeiro. E saquinho pra brownie, que eu vou fazer meia receita de brownie. Aí eu passei na papelaria. Passei na Prolá, pra quem é aqui de Caxias. E comprei duas folhas de isopor. Esses aqui são de 15mm. Custou R$5,00 cada uma. Eu também comprei cola de isopor, que eu vou unir os dois e fazer um círculo pra poder colocar o painel, né? Porque eu não tenho aquela base de MDF e nem acho que vale o investimento pra fazer só um bolinho em casa. Então, comprei esse isopor e espero que dê certo. Aqui no meu cantinho favorito da casa, que é a cozinha. E eu vou falar o que eu vou fazer. Eu já tô com os bolos no forno. Eu vou ensinar a decorar, mas eu não vou ensinar a passo a passo de bolo. Vou fazer brownie, vou fazer só a metade da receita. Tem receita aqui no canal já, vou deixar o link aqui na descrição. De docinho tradicional, eu vou fazer brigadeiro. E vou fazer uva caramelizada com brigadeiro branco. E vou fazer docinho de nozes também caramelizado. Então, eu vou fazer o brownie, lembrando que aqui tem metade da receita. Misturo de uma forma que ela fique mais granulada, sabe? Que ela não vire um pó. Os bolinhos já estão aqui assados. Agora eu vou começar a fazer o brigadeiro branco. Coloquei uma latinha de leite condensado. Colocar uma colher rasa de margarina. Ó, o ponto pro doce é esse, ó. Ó, tá todo juntinho. Vou fazer o de nozes, é o mesmo esquema. Uma lata de leite condensado, uma colher rasa de margarina. E as nozes. Aqui tem seis ou sete nozes, mais ou menos. Vou fazer o recheio do bolo. Coloquei dois leites condensados. Vou colocar um pacote inteiro desse coco queimado. E duas colheres rasas de margarina. O ponto do recheio do bolo é diferente do assim que você vai enrolar. Então, ó. Pra mim já tá no ponto perfeito. Porque o recheio precisa ser macio na hora que você mastiga. Agora, por último, e o mais importante no aniversário de criança, brigadeiro. Transferir os doces aqui pro balcão. Eu vou deixar agora eles esfriando. Mas eu vou cobrir com um filme plástico. Que é pra não criar aquela película que fica dura em cima do açúcar. Já vou começar aqui a montar o meu bolo. Então, ó. Já vou tirar do tabuleiro. Ele tá morninho ainda. Não tem problema algum tirar ele assim. Ó. E eu asso assim, ó. Só com papel manteiga. Essa massa é uma massa amanteigada. Então, ó. Ela fica bem fofinha. Eu vou virar de cabeça pra baixo. E já vou dividir aqui no meio. Eu uso desses saquinhos aqui pra poder forrar o tabuleiro pra montar o bolo. Tá aqui, ó. No veio da divisão. E aí é só puxar. Aqui é a mesma coisa. Corta no veio. E puxa. E aí, ó. É só ir forrando o tabuleiro. Tabuleiro forrado. Agora é hora de fazer a calda. Pra proporção dessa calda, coloco 150 ml de água mineral pra 50 ml de leite condensado. Começo pegando o fundo do bolo. Viro ao contrário. Encaixo aqui. Puxar o saquinho pra ele não descer. E aí é só você ir ajeitando nos cantinhos. Molhar. Eu venho, ó. Com metade daquele meu recheio. Lembrando que esse tabuleiro aqui, ele tem 20 centímetros. Agora a gente só fecha esse saquinho. Faça um filme plástico por cima pra colocar na geladeira pra não ressecar. Tchau. 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 fechou, faz uma bolinha e aí já pode passar no glaçúcar agora eu vou enrolar aqui o de nozes e também passar no glaçúcar como armazenar esses doces até a hora de banhar no caso eu não vou banhar hoje, só vou banhar amanhã preciso que essa casquinha seque e como fazer essa casquinha secar? vou ter que armazenar num lugar longe de umidade vá, posso botar na geladeira? não, a geladeira é úmido além disso vai gelar o seu doce na hora de banhar na calda quente pode ser que esfrie a calda mais rápido e que também o doce trinque então não pode armazenar na geladeira eu vou armazenar dentro do meu forno vai ficar aqui até amanhã de manhã até amanhã de manhã ele vai secar por fora vai criar uma casquinha mais durinha vou dar uma batidinha pra tirar o excesso de glaçúcar e aí eu posso começar a banhar fechando o fogão por hoje já temos louça lavada cozinha organizada agora eu vou fazer uma baguncinha aqui na sala o que eu preciso fazer? uma meia lua em cada isopor eu não vou conseguir levar no carro esse círculo de 80 centímetros de uma vez só vou criar uma espécie de compasso pra poder fazer essa marcação pra cortar com estilete preparados pra ver meu compasso ultramoderno? então, eu medi eu peguei uma trena medi 40 centímetros aqui vai ser onde eu vou marcar o isopor e esse vai me servir de base pra poder fixar então basicamente é isso aqui que eu vou fazer essa placa de isopor tem 1 metro por 50 bom dia aproveitar aqui essa luzinha do sol pra dar bom dia de cara inchada e descabelada vamos voltar lá pra cozinha pra começar a fazer nosso doce caramelizado começando a calda aqui eu tenho 2 xícaras de açúcar vou colocar 1 xícara de água 2 colheres de sopa de vinagre de álcool pode ser vinagre de maçã também aí você vai mexer isso aqui bem devagar pra não sujar essa borda aqui de açúcar eu coloquei uma água pra esquentar pra poder fazer o banho-maria depois da calda misturei agora não vou mexer mais vou esperar isso aqui ferver vai ficar com uma corzinha de guaraná claro e depois eu volto pra fazer o ponto da calda enquanto a minha calda tá aqui dando ponto eu vou começar a espetar palitinho de dente nos doces ela já criou uma corzinha de guaraná e aí como é que eu vou saber o ponto eu vou pegar um pouquinho sem mexer vou pingar aqui no prato ela sai facinho do prato e quando você joga faz um barulhinho de vidro aqui no meu prato eu vou untar com margarina e já vou começar a banhar os doces só passar e aí espero escorrer um pouquinho e já coloco aqui no prato exatamente nessa hora que eu viro uma menina má faço isso com vocês delicioso vou botar uma formiga pra duas latininhas de condensado eu usei uma receita e meia de calda meia de calda hold me close till I get up time is barely on our side I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever trust yeah no I don't wanna waste what's left os doces ficaram assim já coloquei na forminha também fiz umas tags pra colocar nos brownies ficou depois que eu coloquei o glitter já limpei a tábua e vou colocar os tags e aí e aí Tchau, tchau. Decoração finalizada, aqui a luz não é muito boa, tem umas luzes de holofote ali embaixo, acaba ficando contra a luz. Coloquei a telinha que eu falei que ia colocar, a primeira vez esse Baby Shark aqui de feltro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.